Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje apresento o caso intrigante de dois caçadores no Novo México. Sou o César do canal Helena Mundi e meus jovens, esses caçadores observaram duas figuras estranhas que eles imaginaram serem colegas caçadores. No entanto, esses caçadores tinham pequenas formas no lado direito e esquerdo, cabeças grandes, pareciam homens do espaço. Mas antes de continuarmos esse intrigante caso, gostaria de pedir a todos que dessem uma força para o canal, compartilhando esse vídeo, pois só assim o canal irá se desenvolver cada vez mais. E deixem seus comentários, pois lemos a todos e interagimos com a maioria dos inscritos. Então bem, sem mais delongas, vamos conhecer esse intrigante caso indo agora direto aos fatos. Conheçam Josh Blinke e Daniel Lucero, que dizem ter avistado uma nave alienígena e seus ocupantes. Eles caminharam em direção a eles, eles desapareceram. No dia seguinte, os dois homens descobriram uma enorme estrutura branca que parecia uma nave mãe. No entanto, desapareceu antes que eles pudessem vê-la de perto. Eles ainda usavam suas roupas de camuflagem de caça quando contaram sua história aos repórteres locais. Os amigos e colegas de trabalho, que caçam junto com eles há anos, mas foi essa a primeira vez que Lucero esteve no Cerro de La Ola, uma montanha vulcânica e nativa a noroeste de Taos, chamada Montanha do Pote, devido a sua forma estranha. Brinkley o levou para alguns dias antes do 1º de setembro, na época de caça às alças, para procurar bons lugares. No entanto, ele estava sozinho e se perguntando por que não havia alças por perto quando teve seu primeiro encontro. Ele notou que as formas muito altas desses seres, de pé lado a lado, olhando diretamente para ele, a forma que seria como suas cabeças pareciam que elas tinham capuzes enormes. Pareciam duas fitas saindo de cada lado até um ponto na parte superior e inferior, como uma banana. O lado direito era preto, o lado esquerdo era branco e um pouco brilhante. Os torsos eram meio pretos. Eles não podiam ver mais detalhes definitivamente para poder esclarecer como que eram as roupas. Brinkley estimou que a criatura estava a 15 metros dele. Enquanto ele andava em volta de um arbusto, para ver melhor, eles desapareceram. Ele disse ao tal Nils que retornou a Luchero, mas hesitou antes de lhe contar sobre o inacreditável encontro com os dois seres. Eles voltaram para a mesma área no dia seguinte e ainda não viram alça algum. Foi quando os dois caçadores tiveram um encontro próximo que parecia ser uma barraca de circo. Era como uma tenda muito grande. Ao se aproximarem, perderam de vista a estrutura por menos de cinco segundos. Quando eles voltaram para ver, já não estava mais lá. Quando eles subiram a colina, o objeto desapareceu, sem deixar rastro nenhum. Apenas eles dizem que é real. Era enorme e branco. E depois desapareceu. Eles não tiveram mais encontros como esse. Eles contaram sua história a Peter Devenport, diretor executivo da National UFO Reporting Center, que ficou intrigado com as testemunhas que afirmam ter visto criaturas alienígenas reais, e acrescentou que se comentaram ao relatório da ligação que recebeu. Eles ficaram impressionados com que receberam essa ligação, pela seriedade do interlocutor durante a conversa telefônica entre eles. Uma discrepância entre as duas contas. O Nufork diz que houve três testemunhos, enquanto o Tausnil diz que havia apenas Brinkley e Lucero. Isso pode ser esclarecido com uma conta não oficial escrita no Nufork pelas testemunhas. Mas isso ainda não aconteceu. Mas o que Josh Brinkley e Daniel Lucero viram na verdade? Taus é uma região conhecida como o Centro de Crenças da Nova Era. Mas ele e o Novo México em geral tiveram só parcela de incidentes estranhos e encontros de alienígenas não solucionados. Desde o misterioso zumbido de Taus até o acidente de OVNI em Roosevelt, até extraterrestres que vivem em uma caverna perto de Duce, e supostamente o acidente do disco voador em 1948 em Hert Canyon, perto dos Astecas, que deixou de 14 a 16 pequenos corpos humanoides caídos perto dos destroços. Essa ligação foi feita às 18 horas e 16 minutos, na terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. A linha direta recebeu um telefonema de um homem adulto, que se descreveu como um caçador de proas, caçando alces nas proximidades de Taus, no Novo México. Ele diz que a temporada de alces estava aberta e a caça de arco e flecha havia começado em 1º de setembro e estava começando com os outros dois parceiros de caça. O homem continuou contando que ele e um dos outros parceiros estavam em uma área muito remota, procurando por rebanhos de alces na encosta, quando avistaram duas criaturas muito estranhas e de aparência alienígena, que estavam no topo de uma colina próxima. O indivíduo que telefonou para essa linha direta acrescentou que as três testemunhas ficaram bastante chateadas com os eventos e supostamente testemunharam e que estavam pensando em voltar para casa mais cedo após a caçada. Jovens, o que será que esses caçadores viram na verdade? Deixe as opiniões para a gente que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação. Estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não sai sem deixar seu like, que é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí